Brunão, mudando de assunto, vamos falar de futsal. Futsal feminino entrou em quadra ontem no ginásio do Autos de Santana pela nona rodada do Campeonato Paulista, para enfrentar o Pim da Futsal. As duas equipes buscando a vitória, já que na última rodada vieram de empate. E quem levou a melhor foi o São José, que goleou por 5 a 2 e reassumiu a liderança do Paulista feminino. Vamos ver os gols. Solta aí, Matheus, em tela cheia para a gente olhar. Olha só, teve gol bonito. O primeiro é da Tamires, para a equipe do São José. Jogado ali pelo meio, recebeu e tocou no cantinho da goleira. 1 a 0 para o São José. Tamires é o nome do gol. Só que o Pim da vai empatar o jogo, hein? Olha só, você vai ver ali, depois do replay, o Pim da vai empatar a bobeira do São José. Recuperação é a Helenize. Foi levando, foi levando e aí mandou o sapato no ângulo da goleira do São José. Golaço da Helenize, hein? 1 a 1 o jogo lá no ginásio do Autos de Santana. Mas antes de terminar o primeiro tempo, olha o que fez a Lígia, meu amigo. Dominou, Chapeleta, dominou, foi lá, trouxe para a direita e mandou a Budina. Que golaço da Lígia, hein? 2 a 1 para o São José. Esse foi o placar do primeiro tempo. Comecinho do segundo, a Aranda vai pegar ali, ó. Bobeira da marcação do São José. Aranda empatou o jogo 2 a 2 lá no ginásio do Autos de Santana. Depois, só deu a equipe do São José. A Andressinha vai fazer o terceiro do São José. Olha só, jogada ali individual, Dali já passou o pé por cima da bola, tocou ali no meio. A Andressinha dominou na saída da goleira, tocou para o fundo das redes. 3 a 2 para a equipe do São José. Você está vendo aí, Andressinha. Depois, a Evely Calou vai fazer... Ela calou o ginásio, nada. Ela foi lá e vai fazer a torcida vibrar. Porque ela fez isso aí, ó. Goleiro linha, tocou por cima, outro golaço da equipe do São José. Evely Calou, 4 a 2 para a equipe do São José Futsal. E o quinto gol, o quinto gol é da Campra. É isso mesmo. A Lígia tocou e a Campra, de cabeça, tocou para o fundo das redes. Toque da Lígia. Você está vendo ali o levantamento dentro da área. A Campra colocou para dentro 5 a 2 para a equipe do São José Futsal. Feminino, Brunão. Importante resultado, né? E legal, como você destacou ali, a Lígia, além do golaço que ela fez, dos 5 gols, 4 passaram pelo pé dela, né? Então, ela é esse pilar aí do time do São José. Pois é, no pique, Matheus, coloca para a gente só para a gente ver a classificação, porque o São José reassumiu a liderança do Campeonato Paulista. É bem verdade que tem um jogo a mais em relação ao Instituto Lince de Itabon da Serra, mas o que importa é que o São José está lá em cima, está brigando pelas primeiras posições. Parabéns para as meninas do São José Futsal, tá certo? A gente tem um jogo a mais em relação ao Instituto Lince de Itabonato Paulista. A gente tem um jogo a mais em relação ao Instituto Lince de Itabonato Paulista. Assim que...